Música Mais um ano se passou, então por isso queremos fazer um especial de ano novo aqui pra vocês, sobre a origem dele. Então é isso aí, vamos começar e saber mais sobre o ano novo. O ano novo do calendário gregoriano começa em 1º de janeiro, ou seja, o primeiro dia do ano civil. Assim também como era o calendário romano. Existem inúmeros calendários ao redor do mundo que calculam o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, como formas diferentes. A comemoração ocidental teve um decreto do imperador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o primeiro dia do ano civil, em 46 a.C. Os romanos dedicavam essa comemoração a Jano, que era o nome de um deus dos portões. O mês de janeiro também se deriva do nome desse deus dos portões, que é Jano, que ele tinha uma face voltada para a frente, visualizando o futuro, enquanto ele tinha outra para trás, visualizando o passado. E o povo romano era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses diferentes. A ordem do calendário romano vai de janeiro a dezembro, desde o rei Numapolímpios. Acho que eu falei certo esse nome, né? Falei. Em cerca de 700 a.C., de acordo com Plutarco e Micá... Imacobrios. Imacrobios. Imacrobios. Então, foi só recentemente que 1º de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano civil, na cultura ocidental. Em 1751, por exemplo, na Inglaterra e nos países de Gales, e também em todos os domínios britânicos, o ano novo começava em 25 de março. Desde então, 1º de janeiro começou a ser utilizado como o primeiro dia do ano. Durante a Idade Média, várias outras datas foram colocadas como o primeiro dia do ano civil. Como, por exemplo, 1º de março, 25 de março. 1º de setembro, 25 de dezembro, entre algumas outras datas. Em muitos outros países, como República Tcheca, Brasil, Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido, o dia 1º de janeiro, que é o dia de ano novo, é só um feriado nacional. Com a expansão da cultura ocidental, para muitos outros lugares do mundo, durante os séculos recentes, o calendário gregoriano foi adotado por muitos outros países, e 1º de janeiro se tornou-se... Se tornou-se. E a data 1º de janeiro se tornou global, para se comemorar o ano novo. Mesmo em vários países com suas próprias celebrações em outros dias, nem em outras datas. Como Israel, China e Índia. Na cultura da América Latina, há uma variedade de tradições e superstições em torno dessa data, como presságios para o próximo ano. Bom, galera, mas então é isso aí. Esse foi o nosso especial aqui, foi bem curtinho, mas foi só para dar informações para vocês, passar um pouquinho de conhecimento. O ano passado, nosso amigo e parceiro Nandex, do canal Destec, também fez um vídeo. Acho que foi da origem do ano novo também. Se vocês quiserem conferir o vídeo, também estará na descrição para vocês assistirem. Esse vídeo aqui foi bem rapidinho mesmo, eu estou falando meio depressa aqui, porque essa é a terceira vez que eu estou regravando esse vídeo, por conta do meu celular, que ele está dando problema demais, eu não sei o porquê. Eu sempre coloco ele para gravar, ele grava alguns minutinhos só e já para de gravar, eu fico falando sozinho. Inclusive, deixa eu conferir se ele ainda está gravando. Deixa eu ver, coloca a mão aqui no número. 6 e 56, tá? Mas então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse especialzinho aqui de ano novo. Vocês podem ver, eu acho que eu estou deixando um fundo aqui atrás. Acho que eu estou com um fundo aqui atrás de Los Angeles, ficou bem legalzinho esse fundo, pelo menos eu achei. E aí, gostaram do fundo aqui também? Tem alguns fogos de artifício, ó. É bem legalzinho, eu gostei. Mas então é isso aí galera, esse vídeo foi rapidinho mesmo, só para dar um pouco de conhecimento para vocês sobre como que foi a origem, né? Como foi dada a origem do ano novo. Mas então é isso aí, esse vídeo foi curtinho, porque o ano novo não tem assim, um texto muito longo para se falar. Esse é o texto aqui que eu estava vendo aqui, tem o texto aqui do lado, eu estava lendo. Mas então é isso aí galera, chega de enrolação, já enrolei demais nesse final aqui. Era para o vídeo estar com menos minutos. Mas então é isso aí, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar aí, como eu já falei, deixando seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, me seguir em outras redes sociais. E é isso aí. Muito obrigada por terem assistido e fui. Feliz ano novo para vocês aí que estão me assistindo. Tchau.